Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos ao nosso bairro. A dor provocada por paixão, penso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. E você me invadiu, entrou fundo no amor, que eu sinto por você. E não esquenta o frio, pois sei que vou te faltar, e voltarás para mim. Vai! Sua um palho no teu corpo, para te refrescar. Não me soma, chama, viva, ardente o teu calor, o teu calor. Ai, como eu penso em você toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. E acha que coração, para suportar tanta dor, provocada por paixão. E esse é o nosso baile.